Processo é o que faz a sua empresa funcionar, os processos da empresa. Por quê? Porque a tua equipe, ela não sabe como fazer as coisas, você tem que ensinar. Empresas são escolas também. Se você não tem um processo estruturado, você não tem o que ensinar. Porque a matéria do treinamento da equipe é o processo, para que ela consiga, a tua equipe consiga, fazer aquilo que você está ensinando, que é o processo da empresa. Se você não tiver o processo, o que vai acontecer? Estruturado, detalhado, registrado, escrito, que é para você treinar a sua equipe. O que vai acontecer é que você vai se tornar escravo da empresa. Ou você é escravo da empresa, ou... Melhor escravo não é a melhor palavra, vai. Ou você controla a sua empresa, ou a sua empresa controla você. Ou você controla a sua empresa, ou a sua empresa controla você. Controla o seu tempo, controla a sua saúde, controla a sua noite de sono. Isso é uma verdade absoluta. Quando você tem um processo, e você treina a sua equipe, para que ela faça o processo, o processo de vendas, por exemplo, é um funil de vendas, a sua equipe é que trabalha, não você. E aí o que vai acontecer, é que você cada vez mais vai ficar na gestão, você vai trabalhar, lógico. Como eu estou falando, você não vai trabalhar na operação, você vai trabalhar na gestão. Então, a sua equipe é que vai ficar na operação, ela que vai trabalhar, botar a mão na massa para aquele negócio funcionar, porque ela já sabe o que ela tem que fazer, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe se ela está fazendo bem, ela sabe se ela está alcançando a meta que você colocou para ela, e se ela não está alcançando, ela tem que saber por que ela não está alcançando, ou então você entra para falar isso. E aí são as perguntas que a sua equipe o tempo todo vai fazer. Quando você tem um processo estruturado, você entra mais na gestão, ou seja, você olha o processo rodando, e a sua equipe faz o processo. Isso vai permitir que você faça uma coisa incrível, que é tirar férias. Olha que maravilha. Por isso que você precisa de processo estruturado, registrado, e dar um treinamento para a equipe em cima daquele processo. E se a gente estiver falando de vendas, o processo é o quê? O funil de vendas. E se a gente estiver falando de vendas, o processo é o quê?